Boa tarde a todas e a todos. Vamos começar a nossa aula. Eu decidi dedicarmos esta segunda aula à ciência, porque eu acho que a gente tem que ir ao básico. Então, atravessamos tempos extremamente perturbados, não só cá, mas em outras partes do mundo. Também no ponto de vista académico, não sei se sabem, também em França neste momento há um debate intenso acerca de toda a relação entre a ciência e as perspetivas pós-coloniais e o pensamento descolonial, a que eles chamam de woke, portanto que é o termo negro, obviamente, das lutas norte-americanas e que eles transformaram aquilo quase num insulto, digamos assim, ao universalismo, à cientificidade do conhecimento académico. E no princípio de maio eu estarei exatamente em Paris e até para receber um doutoramento honoris causa na Unissada de Paris e, portanto, o que eu vos vou dizer aqui é em primeira mão aquilo que eu penso defender numa das minhas palestras em Paris. Não surpreendo que este tema tenha surgido. Porquê? Nós, durante séculos, digamos, não muitos, é certo, mas alguns, habituámos-nos a ter uma confiança extrema na ciência moderna e a tal ponto que pensámos que era o único pensamento válido, o único pensamento rigoroso, é afinal o pensamento e o conhecimento que se insira nas universidades, não se insira outro. E isto, durante muito tempo, foi, ele nunca foi completamente consensual, mas as polémicas aumentaram com as últimas décadas acerca desta exclusividade da ciência no ensino universitário e mais do que isso, na própria investigação, na análise das políticas públicas, porque razão só cientistas é que dão opinião, seja uma pandemia, seja uma autoestrada, seja o saneamento básico de um território, seja a reflorestação de uma floresta, críticas que foram surgindo cada vez mais acerca do papel da ciência dentro do sistema de conhecimento, que é o nosso. Esse tema é um tema muito caro a mim desde praticamente que comecei a minha vida científica. Em 1987, eu publiquei um librito, que certamente aqueles que são portugueses ou brasileiros, quase de certeza os pais o devem ter lido, se foram estudantes universitários, que é um discurso sobre as ciências. Este livro tem 20 e tal, perdeu-se o número de edições que este livro tem, cá, em Portugal, no Brasil, etc. Também foi publicado em inglês. E o que eu hoje estou a dar é o que vai ser a próxima edição. Portanto, se não quiserem comprar agora, não compram, porque vão terem proximamente a segunda edição, que tem o mesmo texto, que é este, mais o texto que vai ser elaborado a partir da aula de hoje. Portanto, eu dediquei-me muito a isso, fundamentalmente porque eu tinha tido a sorte, depois de que regressei a Portugal, e depois da Revolução de 25 de Abril de 74, aqui em Portugal, na fundação desta faculdade, de passar um tempo no Max Planck Instituto, que já nem existe, aliás, na Alemanha. Eu tinha estado na Alemanha nos anos 60, no Max Planck Instituto, que era dirigido por dois grandes cientistas, mas de áreas completamente diferentes. Um era um grande filósofo, conhecido, todos vocês conheciam um dele, que é o Jürgen Habermas, e o outro era o Karl von Weizsäcker, físico-teórico e também filósofo da ciência. E ao almoço havia muita discussão, exatamente, por ver, porque era uma zona muito isolada, o Max Planck estava no meio de uma floresta, e muitas vezes havia um debate sobre as questões da ciência. E começava ali a fervilhar toda a matemática, não era a sociologia da ciência, isto é, quais são os usos da ciência, é qual é o rigor verdadeiro da ciência, porquê que a ciência é rigorosa, com que base em que? Havia toda uma evolução, que a própria física quântica, depois do Einstein, o Heinz Bohr, o Weizenberg, todos estes grandes físicos, por exemplo, nessa altura era a física, não era a biologia, o que era importante, a física tinha vindo a revolucionar toda esta ideia de que nós podemos analisar com rigor a natureza. Por exemplo, o princípio da incerteza do Weizenberg e do Nils Bohr, diziam que a gente tem esta grande dificuldade de que quando queremos analisar as partículas, que afim é o elemento fundamental, tal como os átomos na química, tal como as moléculas na biologia, é o tema fundamental da física, a gente não pode observar com igual rigor a velocidade da partícula e a sua posição. Porque se eu quero analisar com rigor a posição, eu não analiso bem a velocidade naquele momento. Se eu quero analisar a velocidade, não vejo a posição. Isto levantava, como podeis imaginar, muitos problemas, afinal, onde é que está o rigor da ciência? Então, a verdade é que muitas das coisas que nós temos hoje em dia, nomeadamente os telemóveis, dependem um pouco de toda a física quântica e dos cálculos que depois foram feitos a partir daí, não é? Como, aliás, dependem também da teoria da relatividade do Einstein, obviamente, não é? Portanto, eram coisas muito relevantes, mas que ao mesmo tempo estavam a ser postas em causa. E isso realmente mexeu comigo e não mexeu comigo apenas naquela discussão, não era de maneira física, é evidente, estava a trabalhar para ser sociólogo, obviamente, mas o que eu procurei ver era que realmente nas altos níveis das discussões, a distinção entre ciências naturais e ciências sociais era muito mais atenuada do que propriamente naquilo que ocorreu nas nossas universidades em que a gente aos 14 anos, aos 15 anos tinha que decidir aqui em Portugal e acho que no resto do mundo vais para naturais ou vais para sociais. E, portanto, a gente decidia e decidia para toda a vida. E, afinal, as duas coisas tinham muito em comum. Portanto, tudo isto me levou naturalmente a pensar. Mas depois houve outro autor que foi um autor do século XVIII de quem eu gosto do mundo, Jean-Jacques Rousseau, que tem um discurso sobre as ciências, vejam que o meu livro chama-se um discurso sobre as ciências. Ele tem um discurso sobre as ciências em que diz o seguinte, é que faz uma pergunta, foi um concurso. No século XVIII havia muitos concursos, era bom que houvesse mais concursos de ensaio para vocês concorrer a escrever um ensaio e depois ganharem um prémio, etc. O Rousseau concorreu a um ensaio, era um concurso desses com um ensaio sobre as ciências e então o problema era se a ciência pode contribuir para a felicidade do mundo e das pessoas. Bem, e o Rousseau, um grande iluminista, todos nós conhecemos, enfim, pelo menos uma ideia, escreveu um ensaio com uma resposta rotundamente negativa. A ciência não pode contribuir para a felicidade da humanidade. Explicava. Isto realmente foi uma grande revolução, porque causou uma grande impressão em mim, mas a mim, fundamentalmente, a minha dúvida era não só a distinção entre as ciências sociais e as ciências naturais, era também uma outra questão que certamente nos preocupa. Porquê que há tanto conhecimento rigoroso e depois a gente vê na rua, na imprensa, nas nossas casas, nas nossos colegas, tanta asneira, tanta coisa dita que não é verdadeira, tanta coisa que está provada que não é verdadeira, mas a gente até sabe isso há muito tempo. Claro, a gente sabe que a terra é redonda, mas a gente pode ter na família agora pessoas que dizem não, não, é plana. E acreditam e acabou. Como vocês sabem, até ao século XVI pensava-se que uma pessoa fosse de barco até ao Equador, caía. Chegava ao Equador, caía. O mundo acabava ali. Estão a ver? Portanto, estas ideias ficaram e continuam por vezes e são reativadas por vezes. Portanto, a minha ideia era que a ciência estava tão separada da sociedade que deixava que ao seu lado circulasse todo outro tipo de conhecimentos que eram errados ou que podiam não ser errados, mas que deviam ser por poder ser analisados, obviamente, não. Portanto, eu queria que a ciência se aproximasse, se transformasse num novo senso comum. É esse o argumento aqui do texto. Bem, é evidente que isto foi uma primeira abordagem da minha parte. Eu depois, obviamente, que tudo se foi complicado na minha vida, fundamentalmente, quando, ao fazer a minha tese de doutoramento, eu fui fazê-la, como já vos mencionei, no Jacarezinho, no Brasil, e eu aí vi uma coisa absolutamente fundamental. Era que realmente as pessoas que não têm cursos académicos, que não têm doutoramentos, que nunca foram à universidade, que não sabem escrever nem ler, têm por vezes um conhecimento profundo da nossa sociedade. Conhecimento e sabedoria, uma dignidade enorme, uma maneira de ver as coisas que me impactavam a um jovem naquela altura, como aquela gente tinha tanta sabedoria, tão mal vistos, considerados ladrões, considerados ilegais, considerados criminosos, muitas vezes perseguidos pela polícia, eu vivia numa zona da favela que era onde estavam escondidos os jovens que tinham às vezes matado até polícias, por exemplo, e que o Esquadrão da Morte, que na ditadura brasileira procurava matar essas pessoas em execuções estas judiciais, sabia, vinha procurá-los, e portanto era uma zona da favela que tinha que se proteger muito particularmente porque a polícia queria matá-los mesmo, não é? E eu muitas vezes tive conversas com eles e ficava espantado. Tinham feito um ato que eu obviamente condenava, condenava. Eu vivia em casa, aliás, de um polícia que a mulher do polícia alugava e a polícia também estava foragida porque tinha cometido um crime. Portanto, havia estes problemas todos e eu realmente achei que havia aqui uma grande potência de conhecimento que não era reconhecido por ninguém, porque são considerados conhecimentos que são inferiores porque vêm de gente inferior, basicamente, portanto não têm nenhuma legitimidade, mas com quem eu conversei muitas vezes, por exemplo, eles sabiam mais acerca da ditadura no Brasil do que os meus colegas de Copacabana, porque naquele momento não se podia falar, praticamente os jornais só falavam o que os militares queriam. Portanto, as pessoas pensavam que a realidade era o que os militares diziam. Eles, no entanto, que não liam os jornais, mas ouviam muitas coisas por muito lado e também tinham militares, etc., sabiam muito mais informação acerca de o que é que estavam a fazer, como é que estavam a prender os opositores, a fazer desaparecer as pessoas, como é que eram os sistemas de tortura, muito mais bem informados sobre a sociedade brasileira do que os meus amigos doutorados em Harvard, com quem eu, por vezes, passava umas horas a beber um whisky. Obviamente que depois do Fórum Social Mundial, que se reuniu em 2001, bem, e a partir daí eu vi milhares e milhares de movimentos sociais vindos de todo o mundo, cada um com a sua narrativa, cada um com os seus textos, cada um com as suas canções, cada um com os seus poemas, cada uma com as suas danças, e havia pluralidade epistémica do mundo. Isto é a pluralidade dos conhecimentos do mundo. E sempre me perguntei porquê é que nós consideramos que apenas um conhecimento, uma forma de conhecimento, é válida. Claro que para mim ela tem que ser válida, eu sou um cientista social, aí de mim se fosse dizer que esta ciência não era válida, estava-me a suicidar. Mas, é evidente que esta ideia de que eu teria que trabalhar epistemologicamente, a ciência era muito importante para mim e continua a ser muito importante. Acontece que a certa altura, com o movimento pós-colonial e descolonial, começa a surgir uma ideia muito hostil à ciência. a ideia de que os movimentos consideram que a ciência realmente, a ciência foi usada no projeto colonial basicamente para esmagar, destruir, ocupar, silenciar. No caso da colonização ibérica, digamos assim, a sequência é a primeira é a religião que silencia e depois logo a seguir é a ciência e o direito. A ciência e o direito são as duas grandes armas que vêm mostrar que os indígenas são inferiores. A mesma coisa vai passar-se em África, a mesma coisa vai passar-se no Oriente, mas aí com diferenças, porque aí havia uma tradição científica que estava escrita e, portanto, era mais acessível, digamos assim, aos jesuítas e a outros que não podiam pura e simplesmente recusar. Claro que muitas delas, se estivessem no México, também estava escrita, mas estava mais difícil de acesso para aqueles que para lá foram. Treinados aqui na Universidade de Coimbra, na Biblioteca Joanina, se vocês quiserem ver a Biblioteca Joanina, lá estão os livros todos que os frades liam, estudavam e devo-vos dizer, estudavam mais tempo que os executivos do Banco Mundial agora, antes de irem para os vossos países. Estudavam aqui dois anos em Coimbra. Aprendiam o Tupi-Guarani, aprendiam a Quechua, aprendiam a Aymara e pois é que iam. Mas iam com a cartilha ocidental, pois claro. Iam para converter os infiéis. Portanto, esta ideia realmente começou a fazer-se valer que muito movimento comece a fazer uma crítica ao papel que a ciência teve no colonialismo, no capitalismo, no patriarcado, porque a própria ciência vai ser, vai tornar científico o racismo. A chamada ciência racista do século XIX, o que é? É exatamente mostrar cientificamente que há raças superiores e há raças inferiores. E o patriarcado, porque é também toda uma ciência sexista que vai mostrar que não só a mulher é inferior ao homem, como certas doenças das mulheres são precisamente com desvios do seu comportamento, os célebres casos de histeria e de muitos outros, que é uma forma de estigmatização da identidade da mulher, a partir de pressupostos científicos, feitos por cientistas, todos eles homens, em princípio. Portanto, a ciência colaborou muito para aquela tríada de dominação que eu chamo capitalismo, colonialismo e patriarcado, as três formas de dominação modernas. E, portanto, não me admira que tenha havido uma crítica radical a partir de certa altura e até uma certa rejeição e que muitos têm que dizer não, a gente tem que ir pela nossa via. Eu ainda convivi de perto com um grande jesuíta e um grande intelectual radical, profundamente conhecedor da ciência, mas que tinha decidido rejeitá-la. Chamou-se Ivan Illich e estava no México. E eu chamo-o agora a atenção porque o Ivan Illich foi uma grande influência num querido amigo meu que morreu a semana passada, Gustavo Esteva também do México porque o Gustavo lhe herdou um pouco, eu estive com ele, para vocês que tenham uma maravilhosa conversa do mundo, se forem ver Gustavo Esteva, Boa Aventura, uma conversa de duas horas nos altos das montanhas da Oaxaca em que estamos a conversar um ano, dois anos antes dele morrer, no final, pouco tempo antes da pandemia. O Gustavo se considerava o discípulo dileto e direto do Ivan Illich não aceitava a medicina ocidental e portanto usava apenas as medicinas tradicionais, às vezes a medicina chinesa, a jordava ou indiana e não se quis vacinar. Apanhou o vírus, morreu. Fizemos uma, não sei se alguns de vós nas nossas listas viram que eu e outros lançámos uma uma petição para pagar os custos hospitalares do Gustavo Esteva porque, não sei se sabem, mas no México entubar um doente com balão de oxigênio durante uma semana custa 80, 25 mil dólares. Aqui em Portugal é gratuito, como sabem. De maneira, vejam que este senhor já tinha gasto todas as suas economias e não tinha possibilidade de maneira nenhuma de resistir ao vírus. E não resistiu, apesar de termos conseguido, já estávamos com 18 mil dólares, eram precisos de 25 mil, tenho certeza que se juntou o resto e que vai ser usado pela mulher, a esposa dele, francesa, também está infectada e também não está vacinada. Ora bem, tudo isto nos levanta a um problema que é grande, é a nossa ambivalência perante a ciência. De um lado, ela parece extremamente importante, por outro lado, muitas das críticas que foram feitas à ciência têm a sua razão de ser, realmente, por muito do que a ciência fez, porque aqueles momentos dos anos 60 do grande, mesmo aqui na Europa, no mundo, da grande euforia pela ciência, quebraram-se, quando foi a bomba de Hiroshima em Nagasaki, porque afinal, aquela destruição, o que é que foi? Foi um ato científico que se destrói sem necessidade, uma vez que o Japão já estava derrotado na guerra, foi poucos dias antes de fazerem a sua rendição e não estão a familiar de pessoas até hoje. Portanto, havia também muita razão e continua, eu não posso, obviamente, ir por aí, mas a verdade é que eu vivi intensamente e todos nós esta questão muito forte. Portanto, o que nós temos vindo a fazer é tentar ver se é possível a partir daqui, partir desta ambivalência e começar a trabalhar a ideia da participação da ciência, mas que tipo de participação, com que objetivos e para quê. Nas epistemologias do Sul, eu tenho no fim do Império Cognitivo, tenho um capítulo exatamente dedicado a isso e é sobre isso também que estou aqui a falar, porque é muito importante que a gente veja que não pode deitar fora o bebê com a água do banho. Eu aprendi bastante com um grande libertador do colonialismo português, Amílcar Cabral, que dizia sempre nas lutas de libertação nós não vamos rejeitar todo o conhecimento que o colonizador nos deixou. Há conhecimento que o colonizador nos deixou que é muito útil. Ele era agrónomo que começava. Agora, há outros que a gente vai recusar. A gente só vai querer aquilo que nos quer. E portanto, esta ideia da seletividade era uma ideia que nós temos que trabalhar muito melhor. Ele trabalhava para estes efeitos e obviamente funcionava perfeitamente. Então, o que eu comecei a ver foi, por um lado, falar de hipestimologias do sul e não propriamente da perspectiva descolonial. Pós-colonial, como vimos na última aula, já analisei, não vou lá voltar. E curiosamente, usar uma palavra que é uma palavra armadilha. A palavra hipestimologia é uma palavra armadilha. Porquê? Porque a palavra hipestimologia foi criada, desenvolvida, para consagrar a ciência como o único conhecimento válido. É um conhecimento autónomo. O grande hipestimólogo francês Gaston Bachelard, nos anos 60, é todo o trabalho dele é para mostrar como os procedimentos absolutamente rigorosos que temos que fazer para a ciência ficar pura, totalmente autónoma, totalmente independente das opiniões, das avalorações, da política, do que quer que seja. Portanto, é uma coisa que parece que dá um grande estatuto à ciência. Eu fui chamar das hipestimologias do Sul para poder falar também dos outros conhecimentos que não são científicos, mas são os conhecimentos nascidos na luta contra o capitalismo, o cronialismo e o patriarcado. Filo, não tanto para dignificar estes conhecimentos, porque eles não precisam de ser dignificados por nenhum cientista, mas para dignificar a hipestimologia. Isto é, para lhe dar um pouco de vergonha, para sentir-se um pouco humilde e dignificar a própria hipestimologia. Portanto, é esta, a partir daqui, que nós vamos ver como dois problemas que nós temos que resolver quando trabalhamos este tema com profundidade são os seguintes. Primeiro, a gente tem que saber porquê que a ciência tem este privilégio de ser o único conhecimento válido. Como ele surge e para quê? E porquê? Segundo, porquê que a maioria da população do mundo não tem acesso a ele? A maioria da população do mundo não é cientista, aplica a ciência, obviamente, na sua vida, mas não é cientista. Quer dizer que não tem conhecimento nenhum válido? Tudo que tem conhecimento é um conhecimento que não tem validez? Não pode ser. Então, é através destas perguntas que a gente começa a tentar saber o que é a ciência. E, portanto, a pergunta vai começar-se, vamos começar a desenvolver as nossas respostas a partir de um pequeno, de um primeiro exercício, vamos fazer dois exercícios nesta aula. O primeiro exercício é este. Se eu vos pedisse agora, para nós vermos a ambivalência que a gente tem em relação à ciência, se eu vos pedisse agora para se libertarem de tudo o que é científico ou científico ou técnico que está aí sentado com vocês, o que é que vocês começavam a tirar? Libertem-se de tudo aquilo que é ciência ou que tem ciência no vosso, na vossa presença. Bem, eu imediatamente tenho que libertar-me do meu relógio, não é? Tem ciência, não é? Tenho que me libertar do microfone. Tenho que me libertar do gravador. Tenho que libertar dos meus óculos. Não é? Eu não se faria baixo. Mas para a nossa roupa. A nossa roupa tem ciência. Há técnicas, máquinas que fizeram. Ou seja, se eu me libertar completamente da ciência, eu fico nu. Um escândalo. Então, como é que podemos criar a ciência se a gente no momento em que se quiser libertar da ciência, tem nada. Estão a ver? Ela é parte do nosso quotidiano. Foi sempre assim? Façam agora, um bom sketch para o resumo, para a próxima aula. Façam agora o exercício seguinte. Recuem 100 anos aos vossos tetravós, que estão lá sentados à volta da lareira e dizem, vamos libertar-nos de tudo o que é a ciência aqui à volta. E já havia ciência, obviamente, nessa altura. o que é que eles tirariam? Ou elas? É natural, digo, 100 anos sem capaz de ser muito atrasado, mas 50, 60 anos, talvez o rádio, por exemplo, que já existia, que se dava muita forte. Mas certamente a comida não teria sido feita com nenhum projeto científico, talvez a panela tivesse ainda sido feita com pelo artesão da aldeia que fez as panelas, talvez a roupa tivesse sido feita pela mãe, por exemplo, talvez os tecidos não tivessem vindo da fábrica, mas dos tiares que havia nas aldeias, ou seja, a ciência naquela altura tinha uma presença talvez mais dominante e isto dá-nos uma sensação de que por um lado temos muito mais capacidade e muito mais coisas hoje que podemos fazer exatamente porque temos ciência. no entanto faço-vos um exercício ainda mais reverbativo. Olhem para os vossos pais, para os vossos avós, aqueles que puderem ou que se lembrem deles. Eu, por exemplo, tinha uma inveja ou que este tenho uma saudade obviamente enorme da minha mãe. Tenho um longo poema dedicado à minha mãe num dos meus livros de poesia. mas o que eu admirava mais da minha mãe era que a minha mãe fazia tanta coisa por si que a tecnologia me impediu de deixar de poder fazer não apenas porque sou homem porque as mulheres também não o fazem muitas vezes. A minha mãe cozinhava, sabia cozinhar. A minha mãe era costureira, sabia fazer roupa. A minha mãe era parteira, era ela lá na rua que estava a luzes meninos. A minha mãe era bruxa, uma janteria, isto é, benzedeira. Eu antes não ia a nenhum exame, antes da minha mãe me benzera camisa interior, camisola. Ainda hoje sei o que é que a minha mãe me dizia. Boa aventura, enquanto eu estava com dores de cabeça. Boa aventura, tens cobrante, dois te puseram, tens tão de tirar, se as quiserem bem pode, são as três pessoas da Santíssima Trindade. Vejam como eu me lembro disto tudo. Quase 70 anos, não é? Além disso, a minha mãe era agricultora, além de ser uma mãe, uma avó, era conselheira de muitas, das mulheres. Teve que conduzir algumas jovens a abortarem, porque na altura o aborto, não ela não fazia o aborto, mas levava-as a uma ou outra pessoa que sabia fazer aquilo com alguma segurança. Quer dizer, as pessoas quando não dependiam da ciência eram muito mais capazes de fazer muito mais coisas que nós. Isso é um empobrecimento ou um enriquecimento nosso? É certo que a gente agora pode fazer muitas outras coisas, tem tempo livre para fazer as outras coisas, mas vejam as capacidades extraordinárias que as pessoas tinham para trabalhar e para fazer a sua vida e que de alguma maneira a ciência e a tecnologia diz-lhes não é preciso, a gente vai encontrar mecanismos e agora estamos na véspera da revolução industrial da inteligência artificial, quer dizer, eu já nem preciso de ligar o meu carro, não preciso de abrir a minha porta, não preciso ligar o meu fogão. O que é que eu preciso fazer com a cardíaca? compreende? A ciência tem exatamente esta solução enorme transformando-se em tecnologias que obviamente nos facilitam muito a vida, agora facilitam para quê? A ciência que nos facilitou a vida disse-nos também para que era bom ter esse tempo livre? Pois esse é que é o problema, não? É que no fundo hoje vocês estão tão ocupados como estava a minha mãe. E a minha mãe ainda tinha tempo para ver a telenovela e para conversar com as amigas, por exemplo, conversar à janela era uma coisa absolutamente fundamental para a vizinhança ou à porta. As casas eram pequenas e portanto as pessoas conversavam na rua. Portanto, a rua era parte da casa, digamos assim. Aliás, quem é da América Latina ou da África sabe muito bem que é assim que funciona. Havia tempo para tudo e no entanto fazia-se tanta coisa tão diferente. Não tenho nenhum saduzismo por aquele período, não é isso. O que eu vejo é o tipo de pessoas que se vão construindo de acordo com as épocas da ciência e das técnicas. São diferentes tipos de pessoas que, por exemplo, uma coisa que se torna claro é que a minha mãe fazia estas coisas todas mas fazia-as coletivamente. Ela não podia viver, ela não podia fazer um vestido se não viessem provar. sabem o que é provar. Já ninguém sabe o que é que é provar. É porque quando a roupa era feita à mão não se tinha a certeza que os ombros estavam no lugar, que a manga estava mais comprida, etc. Era preciso provar. Então eu muitas vezes era pequeno e via as senhoras entrarem em minha casa para provar. E a minha mãe com os alfinetes ia provando e tal, tal, tal. Quem vem da África, da América Latina, cá de Portugal, não sei. Mas quem vem disso é capaz de ainda ter uma vez em Moçambique eu vi ainda um senhor que aliás fez uma camisa para mim lá os alfaiados são muitas vezes homens a cozinhar exatamente para isso. Portanto, tudo isto nos leva a pensar o seguinte. A ciência trouxe-nos três grandes esperanças e três grandes frustrações. as três grandes esperanças é que ela chegaria a todos pela educação. Não chegou. A segunda é que ela libertaria a humanidade de todas as coisas do mal de todas as coisas erradas porque transformaria problemas políticos em problemas técnicos. Também não o fez. a ciência prometeu que com isso tudo nós viveríamos em sociedades mais felizes. É muito difícil medir a felicidade porquê? Porque a ciência desacreditou a pergunta da felicidade. Porque uma das coisas que a ciência tem é que só sabe responder às perguntas científicas. portanto a ciência de alguma maneira tem uma pré-compreensão da pergunta de que se ela não for respondível dentro de um critério científico a pergunta é excluída por não relevante. Essa pergunta não se pode fazer. Mas às vezes são as perguntas mais importantes. Ou o professor Weissecker este grande físico ao almoço uma vez lançou essa pergunta que ficou assim toda a gente espantada. nós somos todos cientistas aqui. Agora digam-me se há uma resposta científica para a seguinte pergunta. Qual é o sentido de fazer ciência? Porquê que a gente faz ciência? Não há nenhuma maneira científica de responder esta pergunta. Ou seja as perguntas mais importantes não são respondíveis pela ciência. O que significa que quanto mais a ciência dominar a nossa vida mais nós somos dominados pelas perguntas que a ciência quer que a gente faça e esquecemos as perguntas que a ciência quer que a gente esqueça. estão a ver? Por exemplo vocês entram no supermercado no shopping center no centro comercial e obviamente se tiverem dinheiro há coisas que podem comprar as coisas que não podem comprar porque não precisam. Alguma vez vos passa pela cabeça que há coisas que vocês gostariam mas que não se podem vender nem nunca serão vendidas no centro comercial. Por exemplo o amor de alguém com quem gostariam de viver a amizade de alguém uma confissão que queriam fazer a alguém. Não se compra não se vende. Compreendo. Só que os centros comerciais foram feitos para vocês só pensarem naquilo que podem comprar e daquilo que vem que vos faz falta que também é daquilo que se pode comprar porque senão não faz sentido estar no centro comercial. Portanto eu penso que é a partir daqui que nós temos que começar a problematizar a ciência e a partir daqui ver dada esta nossa ambivalência isto é não podemos viver sem ela senão colapsávamos todos agora aqui então qual é o lugar dela qual é o mérito dela porque é que ela é útil porque é que nos vai ser útil então eu vou começar exatamente por uma pequena precaução não pensem e isso é muito bom quando ler dos outros cursos sobre as ciências que há uma concepção de ciência moderna única não a ciência moderna desde o início teve um debate enorme um debate enorme sobre o que é a ciência e os próprios cientistas tiveram muitas dúvidas de como construir a verdade isto é a própria teoria científica ela própria não é agora críticos fora os próprios cientistas e até naturais foram levantados muitos problemas acerca da sua própria ciência porque eles não eram coerentes não eram coerentes nunca vejam o nosso galileu que é o grande para nós da revolução galilaica da revolução científica moderna era um homem que na mesma imagem onde tem a imagem da lua é uma célebre gravura que pode ser consultada em Paris onde tem a gravura das sombras da lua que é uma grande descoberta que ele fez por baixo tinha o horóscopo do príncipe que lhe pagava as investigações as pesquisas quer dizer tanto ele como o Newton eram astrónomos mas faziam horóscopos ou seja eram astrólogos portanto viviam em dois mundos isso não era ser incoerente era viver na diversidade dos dois mundos compreendem só muito mais tarde é que vai haver uma ideia de maior coincidência do que é e convergência do que é a ciência mas entretanto vieram as mulheres as feministas epistemólogas e a partir daí sobre os anos 60 há uma grande revolução na própria epistemologia científica de cientistas mulheres que não vão apenas aquilo que é mais hoje comum na sociologia da ciência as barreiras das mulheres nos laboratórios a discriminação nas carreiras nos laboratórios isso tudo é muito hoje muito tratado é mais do que isso é em que maneira em que medida as teorias científicas são misógenas evocam e são suportadas por ideologias machistas nunca me posso esquecer de uma colega nossa que depois até escreveu um artigo que está aí num livro que eu publiquei em resposta aos positivistas em Portugal ignorantes que infelizmente há muitos por aqui chamado conhecimento prudente para uma vida decente que é a Ana Regner que é brasileira que fez uma tese de doutoramento nos Estados Unidos criticada a origem das espécies não é para criticar o Darwin por ele ter errado na origem das espécies é que ao mesmo tempo que o Darwin estava a fazer a origem das espécies é toda uma ideia de competição nas espécies porque sobrevive o mais apto é uma ideia muito masculina da competição e a colaboração das avelhas por exemplo e das formigas porque é que a gente só olha na origem da evolução à competição àquelas espécies que são mais capazes de superar as outras e continuar competição é a sobrevivência do mais apto é uma lógica titamente masculina que estava muito de acordo com a lógica do capitalismo no século XIX capitalismo que estava a emergir havia no entanto um anarquista russo Kropotkin que na altura estava na Sibéria a fazer um estudo da vida das abelhas e como é que a vida das abelhas era feita tinha uma rainha certo mas a vida das abelhas era feita de cooperação não de competição mas essa ideia da cooperação tinha ficado completamente fora do imaginário masculino compreende? ou seja a ideia de que a própria teoria da ciência que aparentemente segundo Bachelard é completamente autónoma não tem preconceitos não tem filosofia não tem ética ela é coava no seu fundo preconceito vamos ter anos mais tarde toda uma geração extraordinária que a mim particularmente me influenciou muito de grandes feministas epistemólogas a Sandra Harding a Donna Haraway e muitas outras que foram a Isabel Stengers que aliás colabora nesse texto nesse livro que tem todo o interesse em ler se quiseres e que realmente nos mostra exatamente o papel desta teoria da ciência sendo assim nós agora vamos ver como é que eu nas epistemologias do sul coloco a ciência e portanto agora vamos ver a partir deste background como é que a gente vê a ciência nas epistemologias do sul e já vão ver que a ciência tem o seu lugar estamos aqui não estamos aqui em vão mas há lugar para mais gente além da ciência em primeiro lugar como sabem as epistemologias do sul são uma reivindicação epistemológica isto é da dignidade de conhecimento dos conhecimentos nascidos ou usados nas lutas contra o capitalismo o colonialismo e o patriarcado ou o heteropatriarcado portanto são conhecimentos que nascem nas lutas e que são usados nas lutas ora é evidente que nessas lutas muitas vezes se usa conhecimento científico eu costumo dizer tenho estado muito envolvido agora menos mas estive muito envolvido durante um período num movimento contra os agrotóxicos no Brasil que é o inseticidas pesticidas na agroindústria que é veneno para os nossos corpos para os nossos produtos e naturalmente é veneno para os pulmões dos trabalhadores que vivem naquela agricultura e que é um grande movimento Ora bem esse movimento tinha geólogos tinha antropólogos tinha químicos tinha biólogos tinha engenheiros tinha agrónimos tinha todo o tipo de cientistas mas também o conhecimento dos camponetes das organizações dos movimentos sociais do MST de outros que vinham sabiam nas suas comunidades quando é que o inseticida por exemplo que é sempre como sabem a fumigação é aérea se há vento o vento vai leva obviamente o veneno o tóxico alguns proibidos na Europa continuam a ser usados no Brasil no caso do glifosato para dentro das escolas para dentro das casas alguns não sei se está aqui algum que esteve comigo no Ceará numa zona de sacrifício em que no complexo do P100 onde a cinza dos dos minérios ao fim do dia enche as casas enche os telhados as casas e o que está no chão está dentro dos pulmões das pessoas obviamente portanto esta ciência é a ciência que nós sabemos que existe e portanto dentro das epistemologias do sul a gente tem que lutar contra essa ciência agora naquela luta contra aquela ciência estão cientistas portanto a ciência também tem essa ambivalência ela pode ser por um lado um marco de dominação mas pode ser um instrumento de emancipação ou de libertação desde que não for sozinha desde que ela não pensar não pensar não pense que pode sozinha libertar a humanidade isso foi um erro de muitos cientistas e até de cientistas sociais não é? eu contra mim falo durante muito tempo com um marxista pensar que o marxismo seria a única teoria que libertaria o marxismo pode ser uma arma jútil para a libertação dos pobres mas nunca a única arma de maneira nenhuma hoje em dia portanto esta ideia temos que ver agora que a ciência de facto moderna e vamos ver com as separações ciências sociais e ciências naturais como ela realmente colaborou para o capitalismo para aprofundar o capitalismo o colonialismo e o patriarcado obviamente as próprias ciências sociais foram divididas para tornar científica a divisão racial da sociedade porque é que há sociólogos e antropólogos é que os sociólogos estudavam os civilizados e os antropólogos estudavam os bárbaros os selvagens os indígenas os pretos os indígenas era isto hoje é diferente hoje já não é assim hoje praticamente eu sou daqueles que penso trabalho com antropólogos e sociólogos no meu departamento não há diferenças nenhum mas a não ser a diversidade bonita do manejo de teorias de referências de metodologias essa diversidade na ciência é boa mas ela inicialmente teve essa marca portanto a ciência colaborou ativamente para este modelo e como é que ela fez isso? ela fez isso exatamente a primeira coisa isto é o primeiro exercício que tereis que fazer depois até nos vossos ensaios está aqui os professores que vão acompanhar-vos depois qual foi o papel da ciência em definir a linha abissal entre quem é civilizado e quem é bárbaro selvagem primitivo a ciência tem um papel fundamental porquê? porque a ciência vocês agora têm que ver com exemplos aquilo que acham que pode ser mais relevante ou menos relevante não é? porque a ciência e aqui vocês têm que se reportar um pouco ou que já devem conhecer das hipostimologias do sul como Sama nós temos um primeiro conceito depois da linha abissal é a sociologia das ausências é através daquele mecanismo que eu indico como o conhecimento dominante cria ausências isto é não reconhece que há coisas no mundo e elas existem mas não as vê e portanto cria ausências produam-lhes como sendo inexistentes ora bem se virem bem eu digo que essas existências essas sociologias das ausências são feitas de cinco monoculturas e a ciência agora faça o exercício e cada um pode fazer um texto se como quiser o papel da ciência daquela que gostar mais até nem cada uma das monoculturas monocultura do saber obviamente o único saber privilegiado é a ciência o único saber rigoroso é a ciência tu e os outros saberes foram considerados opiniões superstições barbarismos deitar fora coisas horríveis perigosas até obras do demónio obras do demónio pensamento do demónio a ciência colaborou ativamente na monocultura do saber monocultura das classificações a segunda monocultura para já entre a natureza e a humanidade a ciência moderna distingue absolutamente entre natureza e humanidade a natureza é uma coisa ao nosso dispor a humanidade é que tem dignidade divina porque o homem pensa a mulher pensa as plantas não pensam não sentem portanto é esta grande divisão entre a natureza e a humanidade vamos ver se outros saberes fazem a mesma distinção mas esta é a ideia que está por trás e depois as classificações que como sabem na monocultura que as que leram tem que ler a parte das y do sul a classificação é sempre hierárquica ou seja é homem e mulher homem superior mulher inferior humanidade natureza humanidade superior natureza e tal branco negro branco superior negro sempre assim não há nenhuma classificação que não seja hierárquica no moderno no moderno conhecimento ocidental não há classificação não há diferença que não faça diferenciação hierárquica diferenças iguais é a coisa mais difícil de fazer neste regime pronto é como eu vos disse ciência racista ciência sexista foi o que eles fizeram exatamente nisso ora bem terceira monocultura a monocultura do tempo linear obviamente a ciência é o progresso a ciência é orientada para o futuro rompe com o passado é o progresso toda ela é de avanço de avanço e os outros tempos o tempo do camponês o tempo circular da agricultura o tempo das estações o tempo da vida da natureza esses tempos foram deixados de ser considerados o único tempo que ficou era o tempo linear por isso é que há países desenvolvidos e países subdesenvolvidos porque é uma flecha os países desenvolvidos vão na frente os subdesenvolvidos vão na cauda qual é a conclusão disto é que estes aqui os subdesenvolvidos têm que correr mais para chegar lá mas lá chegarão um dia serão todos desenvolvidos mas está-se mesmo a ver se a seta continuar a ser o que é uma seta haverá sempre subdesenvolvidos e desenvolvidos mas vocês não dizem toda a lógica da ajuda ao desenvolvimento que vocês veem na ONU no Banco Mundial é a esperança que um dia todos os países do mundo serão desenvolvidos obviamente que isso não é possível nem eles querem nem é possível nem nunca seria possível porque se fossem todos desenvolvidos da mesma forma que são os Estados Unidos ou Europa eram precisos de três planetas e como se fosse só um acabou tem que continuar lá a receber uma ajuda ao desenvolvimento e por isso ficam portanto a ideia da monocultura do tempo a monocultura da escala de que o que é importante é a escala universal e a escala global tudo mais é conhecimento particular local não tem interesse não é verdade? portanto aqui também só a ciência é que produz conhecimento universal leis universais os outros conhecimentos podem produzir conhecimentos mas são válidos na aldeia tal na região tal não são válidos em outro lugar não têm grande dignidade aqui está a monocultura também da escala e a monocultura da produtividade a produtividade capitalista que é a produtividade da terra por exemplo num ciclo de produção onde se põe os adubos os inseticidas os pesticidas e a terra produz a terra do camponês por exemplo precisa descansar pousar por isso é que é uma frase que os agricultores todos os camponeses se tiverem alguma na família sabem que é o pousio as terras descansam estão de pousio isto é não se cultiva um ano para eles descansarem e no ano seguinte voltam-se a cultivar portanto a ciência foi um dos grandes agentes das monoculturas e portanto se é assim temos boas razões para criticar a ciência mas então agora vamos ver a questão seguinte e é aqui que vai entrar agora o exercício da tarde mais importante que é o seguinte nós vamos fazer o exercício que é distinguir a ciência da não ciência isto é o que é que distingue o conhecimento científico do conhecimento não científico e para não ser um conhecimento não científico que é pela negativa vamos chamar conhecimento popular conhecimento feminista conhecimento indígena conhecimento camponês conhecimento popular a capacidade é o mais geral pronto se estiver não científico não e então alguém já distribuiu nas folhas de papel agora vamos distribuir uma folha de papel e nessa folha de papel vocês vão escrever vão fazer uma linha abissal de alto a baixo vão dividir a folha ao meio e vão escrever no vosso lado como quiserem mas podem começar a escrever da esquerda para a direita as características que eu vou dizendo do que é o conhecimento científico e no outro lado para a esquerda ou podem começar da esquerda para a direita eu começaria por ser canhoto portanto do lado esquerdo vocês têm o conhecimento científico do lado direito têm a ciência ou não ciência ponham ciência e não ciência portanto vamos tentar separar como normalmente aparece o conhecimento científico do conhecimento não científico portanto quem está online não pode fazer eu devia ter aqui uma possibilidade de um powerpoint mas o powerpoint para mim é uma coisa que eu não gosto de utilizar mas eu faço-vos um powerpoint e depois na próxima aula a gente mostra o powerpoint que aliás já vai ser diferente porque o que eu vos vou propor é o seguinte eu vou referir algumas características na minha opinião que distinguem o conhecimento científico do conhecimento não científico e vou pedir a todas vós e a todos vós que acrescentem porque certamente eu não vou ser exaustivo nem quero nem posso quer dizer haverá outras diferenças que vocês acham que distinguem os dois tipos de conhecimento vejam que este exercício é mesmo um exercício porque eu depois vou-me mostrar na segunda parte em que é que elas são semelhantes agora vamos ver porque é que elas são diferentes depois vamos ver porque é que elas são semelhantes mas para já é porque é que elas são diferentes e portanto como digo preparem-se para que pensem não têm que entregar as folhas hoje não as assinem eu não quero saber quem quem as assinou quem foi mais brilhante quem acrescentou mais coisas eu quero é que vocês escrevam se acrescentaram mais coisas escrevam mais coisas e depois entreguem a mim ou ao Bruno que está ali que todos conhecem e depois a gente faz uma análise e eu depois obviamente como a Obli se me mandarem eu proponho-me depois fazer uma pequena análise na próxima aula bom então eu vou ser muito breve e vou só falando assim de alguma maneira a tempo que vocês possam escrever e é muito bonito porque praticamente todos vós aqui estáis a escrever em papel que é uma coisa muito bonita os meus estudantes nos Estados Unidos já estão todos com a pantalla obviamente já teriam feito a divisão do ecrã em dois e já estariam a fazer aquilo e não sei como é que seria assim depois como é que me iam dar não sei como é que me iam dar parece que é mais fácil vocês vão mesmo dar a folha se estiverem no computador não há problema nenhum porque depois imprimem me tragam não me tragam eu não me trago em um computador porque eu não preciso ora bem ciência uma distinção absoluta entre humanidade e natureza entre ciências sociais ciências naturais não ciência todo o saber é social e natural ciência conhecimento autónomo separado não ciência conhecimento prático obviamente não é autónomo misturado na prática conhecimento neutro ciência nunca neutro conhecimento não científico porque está ao serviço de uma prática portanto é para aquela prática conhecimento científico enunciados leis ou enunciados conceitos leis conhecimento não científico receitas conselhos opiniões modos de fazer bolas ciência uma distinção entre a ciência entre o enunciado e a técnica sua aplicação conhecimento não científico ele é por natureza aplicado o que não científico é o conhecimento da prática logo tem a ciência e a técnica quem sabe cozinhar cozinha quem não sabe não cozinha não sabe conhecimento científico tem metodologias próprias conhecimento não científico tem saberes obviamente possa fazer mas nenhuma cozinheira cozinha da mesma maneira que a outra não há metodologia possível por mais livros de cozinha que existam portanto há um saber próprio que não é uma metodologia ciência experimentação conhecimento conhecimento não científico experiência não é experimentação é experiência um lugar para desenvolver a ciência o laboratório conhecimento não científico a vida pode ser a cozinha pode ser a cama pode ser a casa pode ser a rua a vida conhecimento científico visa a demonstração o conhecimento não científico visa persuadir convencer o conhecimento científico quer ser verdadeiro o conhecimento não científico não tem preocupação de ser verdadeiro pode ser provável mas tem a preocupação de ser honesto conhecimento científico é coerente é feito de uma peça só das regras não só dos métodos mas das teorias que foram usadas para chegar àqueles resultados é coerente o conhecimento não científico é um bricolagem é uma mistura a gente a senhora aprendeu da avó a cozinhar a mãe veio com as especiarias a avó da mãe tinha lhe dado o que a avó da mãe tinha lhe dado e foi construído o seu saber a perfeita isso é uma bricolagem a ciência obviamente é para responder a perguntas científicas portanto é um saber porquê porquê que isto é assim o saber não científico é para quê eu não vou para a cozinha para fazer meditação ou para rezar vou para a cozinha para cozinhar para quê a ciência olha para a natureza ao seu dispor o conhecimento não científico parte do respeito pela natureza para trabalhar com ela seja a terra seja um produto qualquer tem que olhar bem para o produto a resistência do produto estão a ver e aqui há uma nota antes de passarmos ao próximo que as imagens sexistas da ciência em relação à natureza são fabulosas desde os gregos e sobretudo depois também dos séculos a sério a natureza é sempre vista perante a ciência como aquela que se despe desvelar a natureza por a disposição a natureza à nossa disposição Francis Bacon diz violar a natureza acabar com os segredos da natureza extremamente sexista a metáfora do trabalho científico isto é uma nota ciência como já vemos a lógica do progresso rotura descoberta descontinuidade o passado é erro conhecimento não científico continuidade o passado pode ser sabedoria o velho pode ser venerado precisamente por isso pode ser até muito o velho que nesse caso é o ancestral o passado o passado não é erro o passado pode ser a fonte da luz os povos indígenas da América Latina dizem que se olha que se vê o futuro olhando para o passado de costas vai-se para o futuro de costas isto é olhar para o passado a ciência o futuro como orientação contra o passado conhecimento não científico o futuro com o passado não contra o passado a ciência o trabalho é coletivo no centro do laboratório o trabalho é coletivo mas há o cientista individual que se distingue sempre como autor é preciso identificar o cientista individual o autor conhecimento não científico é coletivo quando há autores um xamã um xé um taita um xé um xamã ele é a encarnação de uma comunidade é um indivíduo mas é uma encarnação de uma comunidade finalmente o conhecimento científico parte de uma grande arrogância quem lê um artigo científico vê isso claramente a gente começa logo no abstrato a dizer eu vou fazer isto vou fazer aquilo vou fazer e tal e normalmente nas conclusões a gente não conseguiu demonstrar isto tudo isto é verdade mas a minha observação durou só este tempo eu não pude observar tudo isto que a gente recomenda aos estudantes que façam primeiro somos arrogantes e depois somos humildes se vocês trabalharem com camponeses com movimentos sociais com pessoas da rua por aí normalmente é exatamente o contrário as pessoas começam por ser muito humildes ah isso não sei nada disso não sei nada e depois começam a falar e começa a ver muita verdade quantas vezes vocês aconselharam foram perguntar à vossa avó ah filha isso há outro tempo eu não sabia nada de nada depois ela começa a falar e a gente começa a ver o que ela disse ai meu Deus coisas interessantes esta é a grande separação e eu agora vou-vos pedir a todas e a todos que não aqui necessariamente porque agora querem seguir a minha aula até ao fim mas depois em casa vejam ah os o que escreveram pensem nisto que nós tivemos a ver e vejam se há outras coisas se me perguntarem agora eu já digo mas agora não vou dizer eu acrescento depois portanto acrescentem outras coisas que na vossa opinião possam ainda caracterizar estes dois conhecimentos bem obviamente que esta contraposição é uma é um exercício mas é uma verdade quer dizer é a verdade é isto aquilo que eu vos disse agora é aquilo praticamente se vocês forem perguntar a um jornalista científico ou o que sai nos jornais sobre a ciência é mais ou menos isto o que sai a ideia é esta agora nós que trabalhamos na ciência enquanto ela se faz é que sabemos que não é isto é que a ciência tem muita coisa do outro conhecimento a ciência por exemplo um laboratório um laboratório não se pode distinguir de um ateliê de um artesão há uma coisa nos laboratórios que são por exemplo os técnicos os técnicos não são cientistas são aquelas pessoas que sabem mexer nas máquinas quem é que sabia mexer nas máquinas antes o artesão o da oficina dos carros há muita coisa não científica dentro de um laboratório científico e se formos por aqui além vocês vão ver que realmente há muita contradição em toda esta coisa que está aqui qualquer das posições da ciência pode ser contraposta mas eu não quero que o façam agora quero que o vão mostrar o senso comum sobre a diferença entre a ciência e a não ciência é isso que vocês têm aí agora vamos trabalhar exatamente e na próxima aula antes de entrar eu voltarei ao tema para vermos exatamente como é que a gente pode desconstruir isto mas vou fazê-lo já de alguma maneira numa primeira fase agora que a próxima fase da minha aula é que agora vocês vão ver como é que nós fazemos isto nas hipostimologias do sul portanto no fundo é que está a contraposição continuem a fazê-la porque é muito importante amanhã para vocês lutarem contra a contraposição desta forma mecânica é preciso conhecê-la bem primeiro conheço e agora vamos criticá-la como é que a gente a critica? bem obviamente que isto obrigaria a um curso se fosse um curso de sociologia da ciência eu teria muito mais tempo para isto mas o que eu quero fundamentalmente aqui é evitar um erro oposto que tem surgido também que é o seguinte olham para essa contraposição e dizem está bem mas isso é tudo errado isso é tudo senso comum não é verdade está aqui tal tal as ciências também isto as ciências também não conhecimento e que é que chegam à conclusão de que não há nenhuma diferença entre o conhecimento científico e os outros conhecimentos que é tudo igual penso que é o erro oposto é o erro oposto a dizer que não há outro conhecimento ao dizer que afinal só há uma forma de conhecimento não há ciência e há outros saberes e é bom que a gente saiba essa distinção e que a faça porquê? porque a ciência nos pode dar um contributo se soubermos quais são os limites do seu contributo a ciência tem sido mais perigosa fundamentalmente porque não temos sabido ver os limites dos contributos portanto o melhor é não fazer como o meu Gustavo Esteva o meu querido Gustavo Esteva isto é não quero os limites do contributo eu não quero é nenhum contributo não vamos limitar-nos ver o limite do contributo ora bem e aqui começa é exatamente aqui que entram as epistemologias do Sol porque é que entram as epistemologias do Sol elas entram pelo seguinte é que as epistemologias do Sol partem do pressuposto que a ciência é um conhecimento válido mas não é o único conhecimento válido há outros conhecimentos porque se eu quero ir à lua eu preciso do conhecimento científico se eu quero conhecer a biodiversidade da Amazónia eu preciso do conhecimento indígena até eu preciso de diferentes conhecimentos para diferentes propósitos o problema é sempre saber quais são os meus propósitos se eu só quiser ir à lua não preciso da medicina herbal e da biodiversidade da Amazónia mas se eu viver neste planeta e quiser ter isso considerado pois obviamente que eu preciso também até porque preciso de ter produtos que me dêem saúde e que muitos deuses vêm das plantas da Amazónia compreendo portanto diferentes saberes para diferentes propósitos a ciência pode obviamente ser útil se nós formos certos acerca dos propósitos e aqui é outra linha central das epistemologias do sul conceito de luta nunca na epistemologia que eu saiba o conceito de luta foi tão central como é nas epistemologias do sul que eu vos proponho o conceito de luta é onde não pode haver relativismo porque se ou está do lado da luta ou se está contra a luta claro que pode haver ambiguidade claro que pode haver controvérsia mas ou estamos na luta anticapitalista anticolonialista ou antipatriarcal ou estamos do lado do capitalismo do colonialismo e do patriarcado porque não me venham dizer que é tudo interdependente e que afinal já não há uma coisa nem a outra não existe muito colonialismo existe muito patriarcado muito hétero patriarcado e muito capitalismo estamos lá ver todos os dias portanto qual é o papel da ciência é na medida em que nos pode ajudar na luta anticapitalista anticolonialista e antipatriarcal e pode obviamente e pode porque muita da ciência foi útil para muitas coisas das lutas contra o antropatriarcado tomemos o exemplo da pílula contraceptiva o que é a pílula contraceptiva ela é um bricolagem é preciso ver não é conhecimento científico é um produto conjunto de três coisas uma grande militante feminista francesa uma senhora que ganhou uma fortuna enorme na indústria e que tinha muito dinheiro para financiar uma investigação e um químico que estudou os esteroides e que produziu a pílula contraceptiva a pílula contraceptiva obviamente que construiu bastante os direitos reprodutivos das mulheres e contribuiu para a libertação das mulheres não é apenas uma coisa da ciência é uma coisa que também mudou obviamente se não houvesse militância política das mulheres não haveria pílula e é por isso que neste momento ainda ontem antes de ir para a aula eu tenho um filho biólogo e perguntei como é que está a pílula contraceptiva para homens porque sabemos que continuamos a viver numa sociedade patriarcal e é por isso que há pílula para as mulheres e não há para homens só isso não há outra razão resposta do biólogo está em desenvolvimento mas ainda não estão duas em desenvolvimento mas ainda não está no mercado ou seja os homens não se mobilizaram para fazer pressão para que houvesse uma pílula contraceptiva também para os homens afinal é possível estão duas em desenvolvimento compreendem? portanto nas mais coisas que parecem autónomas e científicas a gente vê o retrato da nossa sociedade patriarcal que está estão a ver mas também a mistura das coisas portanto a ciência pode contribuir para uma luta agora ela nunca teria contribuído se não houvesse militância feminista agora façam análise para todas as outras questões a ciência por si própria não vai resolver nenhum dos problemas é política é a mobilização que o resolve e a ciência pode ajudar e pode ajudar como? na medida em que souber até que ponto vai estar que não pode resolver todo o problema e é aí que entramos com o conceito já vos vou dar o exemplo com o que eu termino a minha aula em que estou a trabalhar neste momento mas para vocês veem que agora estamos a passar para as epistemologias do sul das monoculturas para as ecologias então as ecologias de saber é um conceito fundamental na minha construção epistemológica porque a ecologia é o diálogo entre a ciência e os outros saberes só que não é um diálogo apenas é uma ecologia porque é o que lhe chama ecologia porque é um processo de transformação recíproco porque a ciência que quer trabalhar com outros conhecimentos tem que ser uma ciência diferente daquela ciência que não quer trabalhar com outros saberes e ela vai se alterar porque é uma ciência que está disponível para se alterar e modificar com o que vai aprender de outros conhecimentos e ao mesmo tempo os outros conhecimentos também podem aprender com ela e transformar-se com ela e é assim que a minha entendência criam alianças nas lutas por exemplo as lutas feministas na África do Sul foram muito importantes para por exemplo fazer com que e eram lógicas que aqui já não é propriamente a ciência mas são lógicas de movimentos sociais que se vão tornando mais fortes que pedem que não há nenhuma razão para que as mulheres não tenham acesso à terra igual e que elas conseguem num diálogo com os conhecimentos tradicionais do Sul da África do Sul que para que a Constituição seja respeitada esses direitos tradicionais até agora não completamente mas muitos deles se tenham modificado para garantir igual acesso às mulheres à terra ou seja a ciência e os outros saberes podem entrar em diálogo em transformação chamamos a isso a ciência pós-avissal porque é aquela ciência que não resolve tudo e que sabe que não pode resolver tudo e que interrompe a certa altura até aqui eu posso contribuir agora são vocês que é exatamente o oposto que nós temos na nossa sociedade sempre que entra um cientista para resolver um problema urbano ou rural ele ou ela quer resolver tudo ele ou ela expulsa imediatamente qualquer outra pessoa porque isto é a minha área e é o meu saber e em muitas sociedades há muita gente com muito saber e muitas outras sociedades são mais avançadas que as sociedades europeias neste domínio é por isso que por exemplo no hospital em Moçambique ainda há pouco tempo não sei se agora mas penso que a pandemia alterou andavam ao lado dos médicos da faculdade de medicina oficial também os médicos tradicionais tinham autorização para trabalhar no hospital para certo tipo de doença mais continuada de poderem continuar a trabalhar ao lado com os médicos profissionais uma ecologia de saberes médicos não é uma ecologia de saberes médicos claro que aqui em Coimbra já não seria possível a sociedade europeia perdeu a comunidade perdeu a diversidade de saberes e o que nós o que é o domínio do imperialismo e do colonialismo é isto é que este conhecimento quer que todo o mundo perca essa comunidade vão fazendo a propaganda por toda a América Latina por toda a África dizendo que esses médicos tradicionais são um demónio para que seja tudo dominado pelas empresas farmacêuticas e obviamente pelos médicos formados nas faculdades de medicina é uma lógica política e de poder que se apresenta como científica logo a ciência não é autónoma óbvio estão a ver está sempre ligado a objetivos políticos portanto a ecologia de saberes exige uma ciência pós-abissal que é aquela que a gente procura fazer e que procuramos que os nossos estudantes façam que é esta eles estão aqui para fazer ciência mas essa ciência é uma ciência que deve ter um conhecimento da sua força e dos seus limites e que deve saber conhecer com e não apenas conhecer sobre e pode ser sobre poemas e sobre história e sobre cidadãos e sobre comunidades não interessa uma coisa é conhecer com outra coisa é conhecer sobre porque quando conheço sobre eu estou a impedir que o outro seja um sujeito porque estou a fazer um objeto um objeto não pensa quando eu conheço com eu estou a criar subjetividade eu estou a ter respeito pelos outros eu não vou fazer uma entrevista fechada e dizer minha senhora eu quero saber isto, isto, isto o resto da sua vida não me interessa para nada quantas vezes eu fiz isto eu como sociólogo treinado com aquela ideia movimenta dura a gente só pergunta só pode fazer as perguntas relevantes porque senão as pessoas começam a contar da sua vida e que o marido lhe bate e que tiveram não sei mais que, que tiveram uma dor isso não nos interessa nada pode ter doutoramento tens que perguntar aquilo no entanto as coisas mais importantes para aquela senhora naquele momento era que o marido lhe tinha batido ou porque tinha uma dívida que não podia pagar ou a renda da casa que não podia pagar porque é que isto ficou tudo fora da minha pesquisa eu sem nenhum problema para mim porquê porque é que eu não podia vamos lá eu não sei não vou pagar porque isso também não é isso vamos tentar ver como é que se resome há isto deixa-me ver eu vou falar com aquele vamos falar com aquele organização uma coisa aqui neste grupo nesta comunidade podemos encontrar quais são os recursos a gente vai ajudar a construir uma solução para os problemas que não eram da minha pesquisa mas não é tanto na minha pesquisa isso não é relevante felizmente tenho aqui inclusive alguns estudantes que estão aqui na minha sala que já vêm a trabalhar há muito tempo e alguns já são doutores e alguns já estão professores aqui ao vosso lado não vou agora mencionar nenhum deles vocês sabem quem são porque realmente já trabalharam assim trabalharam com as mulheres trabalharam com as pessoas vítimas de uma explosão de um químico vítimas da guerra trabalharam com gente que está a ser vítima de um narcotráfico num país da América Latina estão a trabalhar com gente não estão a trabalhar só e sabem que correm riscos para trabalhar nisso e alguns até os têm corrido mesmo sem estar a fazer diretamente nem campo de pesquisa mas num outro contexto também estão aqui presentes e honram-nos com a nossa presença portanto a ecologia de saberes é exatamente o modo como a ciência pode contribuir para a luta anticapitalista anticolonialista e antipatriarcal e é fundamental na nossa sociedade é fundamental porque as nossas nós não podemos dispensar nessa luta todos os conceitos ainda há pouco tempo contava certamente já contei até várias vezes mas vocês nunca vos contei o nosso contributo que pode estar que pode ser muito útil numa reunião num trabalho que vocês não devem dizer eu cientista não quero votar porque é uma superioridade minha por favor vocês têm que saber sempre utilizar o vosso conhecimento quando ele é útil eu estava numa reunião de mulheres indígenas em Al-Alto 4 mil metros de altitude município por cima de La Paz depois do Evo Morales depois do início daquele período bonito da da constituição e as mulheres que estão a governar muitas vezes elas governam um mercado obviamente dominado pelas mulheres indígenas etc etc e estavas numa grande reunião e elas enfim deixaram uma grande organização de mulheres na Bolívia chamada as Bartolinas Cisas e deixaram-me assistir e eu estava estava a conversar até porque era muito amigo de uma delas e então elas começaram a se insultar umas às outras por causa de um problema de quem ia governar a cidade e quem ia para o conselho da cidade e então acusavam-se umas às outras de serem neoliberais então tu és uma neoliberal tu és este tu és eu não neoliberal és tu isto durante uma hora até que é mais velha manda calar tudo e diz assim ô professor o senhor tem estado aqui a assistir a isto diga-me-nos uma coisa o que é o neoliberalismo? pediram-me para eu poder explicar o que era o neoliberalismo e eu expliquei em cinco minutos o que era o neoliberalismo e obviamente o meu conhecimento foi útil naquele momento para mostrar pelo menos uma coisa é que nenhuma delas era neoliberala elas estavam a insultar-se e como antes o Evo Morales tinha muito dito que na economia capitalista americana e tal é neoliberal não é como se fosse é comunista ou é fascista ou o que é neoliberal elas trouxeram aquele insulto para a mesa e insultavam-se daquela forma não tinha nada a ver portanto até nisto que é trivial pode haver uma contribuição e quem diz isto diz para resolver o saneamento básico para resolver um problema de história de memória para descolonizar a universidade para trazer outros conhecimentos para dentro da universidade ou seja o mundo é enorme quando a gente começa a ver porque estás a ver o seguinte a gente não constrói objetos constrói sujeitos e é por isso que nós temos é um dos capítulos isto também deve estar a ser dado para vós a vosta e a certeza do fim do império capítulo 6 ou capítulo 7 que são as metodologias não extrativistas portanto são as metodologias colaborativas e aqui é muito importante a gente trabalhar isto porquê? porque há um há um preconceito digamos assim que é que só é rigoroso a metodologia quantitativa por lá isso é muito antigo já quando eu comecei o meu trabalho se dizia que a sociologia qualitativa não é rigorosa isso depois acabou um pouco passou até por os etnólogos os antropólogos só faziam grande parte desse trabalho qualitativo isso acabou agora é um pouco que as nossas metodologias que são de trabalhar com organizar as universidades populares dos movimentos sociais as rodas de conversa a participação nas lutas todas aquelas metodologias que nós temos vindo a desenvolver nas nossas nas nossas aulas e outras que podem ser as canções as rodas as poesias para criar realmente maneiras de saber o que é que as pessoas estão a ver do mundo por vezes através da poesia não é através de uma palestra ou de uma entrevista tudo isto diz-se mas isso é pouco rigoroso a sociologia assim não é rigorosa não é representativa ora bem o que é representação é que para nós a representação pela quantidade é muito importante para as sondagens para quem está à frente naquela 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 candidatura naquele concurso eleitoral naquela opinião ela mexe pela representação qualitativa não é a quantitativa e nós nisso somos muito melhores abrançamos muito mais eu costumo dizer que os povos indígenas são tanto mais representativos quanto menos são porquê? porque são os que sobreviveram ao extremínio dos colonizadores portanto são muito poucos mas são representativos pois e são mais representativos por serem poucos por serem aqueles que sobreviveram portanto a representação pela qualidade é uma coisa a representação pela quantidade é o outro portanto temos que reivindicar uma série de coisas é a ecologia de saberes eu estou ainda na terminar a minha aula mas ainda preciso daqui de uns 5 minutos é que é a ecologia de saberes que é é sobre ela que falo hoje porque estamos a falar da ciência ela exige 3 conceitos dos quais não tenho falado muito nem para os meus colegas que estão aqui e vão ver agora mas que vamos continuar a trabalhar nisso são os conceitos de complementaridade de tradução e de composição eu até agora praticamente só tenho falado de tradução tradução intercultural eu penso no entanto que nós temos que desenvolver os conceitos de complementaridade isto é até onde é que um determinado conhecimento nos pode levar e até onde ele não nos leva para além do qual não nos pode levar e como é que se faz a composição depois dos vários saberes tal bricolagem que não é fácil obviamente de fazer portanto estas questões são muito importantes da gente saber quando tem que um problema concreto por exemplo o problema que agora estou a trabalhar e em que estou a ser apoiado por um dos nossos estudantes que está aqui Brian sobre os direitos da natureza que é um tema que eu tenho vindo a tratar bastante sobre se a natureza pode ter direitos é um debate que está por aí há muito tempo e é um debate que me é muito caro nas epistemologias do sul porque como já estão a ver os direitos da natureza são para mim uma das emergências vocês conhecem que eu distingo três tipos de emergências a ruína as sementes as apropriações contra hegemónicas e as zonas libertadas de alguma maneira os direitos da natureza são uma mistura entre a apropriação contra hegemónica e ruínas de sementes porquê? porque elas são uma mistura em si mesmo de um conceito ocidental que é o conceito de direito e um conceito indígena não ocidental do conceito de natureza porque não é a natureza nossa é a natureza que os indígenas chamam a terra mãe a Pachamama Mother Earth Madre Tierra é outra coisa não é algo que a gente a gente não pode mandar despir a mãe diz para sair viram a bocado das minhas imagens para despir por senua violar não se pode fazer isso à mãe precisa respeitar então não é a natureza eurocêntrica é a natureza indígena é outra coisa que é a natureza dos camponeses dos camponeses portugueses se olharem para eles de serem alguém é essa outra natureza então há aqui um híbrido entre uma cultura ocidental estão a ver aqui a tradução intercultural entre um conceito ocidental e um conceito indígena de natureza por exemplo que se podem encontrar a contribuição da ciência fundamental nós porque é que falamos hoje de direitos da natureza pela crise ecológica ninguém realmente nós sem a ciência não a conseguiríamos medir com a exatidão que medimos e é muito importante aí a exatidão todos os dados que têm vindo a ser fornecidos pela ciência acerca da crise ecológica tem sido uma arma muito importante na militância da luta contra a poluição portanto a ciência tem sido um contributo fundamental e agora é que vem o problema para as epistemologias do norte para o pensamento convencional a ciência é que dá a solução nós não a ciência pode dar um contributo mas não dá a solução qual é a solução? a solução é os munhos e eólicos é o capitalismo verde nada disso é a solução porquê? porque todas essas tecnologias têm a mesma conceito de natureza que se pode pôr à nossa disposição e nós precisamos de outro conceito de natureza porquê? porque eu claro fico muito satisfeito aqui na Europa porque vocês vão ter energia eólica e portanto é uma energia renovável já não precisamos de petróleo nem do gás nem de onde vier muito bem o que é que a gente está a esquecer no meio desta história toda? é que os munhos eólicos não funcionam sem lítio que é o minério onde é que está o minério? na Bolívia no Congo na Venezuela na China também aqui em Portugal infelizmente há algum então tem que se continuar a violar a natureza para ir buscar lítio compreende? mas nós somos capazes de tirar fazer as energias renováveis aqui muito grandes como é um caso em que eu estou envolvido no Istmo de Ocotepec de Tuantepec em Oaxaca no México em que uma empresa espanhola vai instalar milhares de munhos eólicos numa montanha indígena uma terra indígena um território indígena que era o Istmo de Oaxaca claro que os espanhóis vão ter energia mais limpa os indígenas é que deixaram de poder viver naquele território porque vocês não imaginam o que é o barulho de mil moinhos a girar vão aí às serras portuguesas e aproximam-se em cem metros e vejam o barulho agora mil moinhos é de pôr as pessoas em doido no entanto ninguém foi consultado e assim se avançou portanto como vê não é a ciência que resolve o problema mas pode ter um contributo muito importante e esta é a lógica que eu quero de alguma maneira aplicar a todas as questões que em que nós podemos ver o contributo da ciência para as epistemologias do sul que é absolutamente precioso se souber até onde é que deve ir e não se transformar num único conhecimento que resolve tudo isso é muito importante e se for assim se for assim a gente começa a poder explicar verdadeiramente as coisas porque o nosso problema no pensamento ocidental estamos a ver isso com temas da atualidade que não vou mencionar que estão isso muito claro é que a gente explica as coisas com causas que são consequências das coisas isto é a gente inverte explica as consequências como se fossem causas por exemplo o exemplo que todos vocês conhecem muito bem que é a crise há uma crise atualmente uma crise ecológica há uma crise uma crise económica o Banco Mundial como houve a crise financeira etc e a crise explica a baixa de salários então a crise é a causa a baixa de salários é a consequência mas quem é que explica a crise? não explica isto é o que precisa de ser explicado é que funciona como explicação estão a ver a inversão? porque o importante é ver que não é normal que haja crises então se há crise tem que ser explicada mas não a crise explica mas não obviamente não quer ser explicada é a mesma coisa com a autonomia da ciência a autonomia da ciência é que explica o prestígio da ciência ou é o contrário quem é que porquê que é a autonomia? quem é que explica a autonomia da ciência? já vemos que a ciência está sempre conectada com objetivos políticos podem ser discutidos os objetivos políticos portanto tudo isto para vos dizer que nós temos penso eu que esta é uma maneira justa de um plano de um ponto de vista planetário digamos assim de podermos termos um pouco mais de confiança no modo como poderem resolver seus problemas porque estão a ver depois o seguinte por isso é que entra aqui os conceitos depois de composição que eu agora não tenho mas que são fundamentais é que a solução tem que vir da composição dos saberes portanto os saberes não têm todos a mesma solução por exemplo uma solução técnica é diferente consoante o saber que é mobilizado para ela isto é se for só a ciência eu que diz assim são carros elétricos mas a ciência não é capaz de dizer então mas por razão é que vamos acabar mas é que os cabos elétricos se vocês querem realmente ter nós devíamos ter transporte público gratuito não carros elétricos qual é a grande vantagem ecológica de termos carros elétricos se cada família de classe média na Europa ou nos Estados Unidos continua a ter cinco carros elétricos isso vai melhorar alguma coisa? não não vai mas se nós tivéssemos outros conceitos de natureza ela vai nos dizer que não é por essa via tem que ser outra via a solução estão a ver os próprios conhecimentos implicam outras soluções e é nessa diversidade que eu chamo a artesania das práticas que é o conceito menos desenvolvido por nós nas hipistemologias do sul é que nós temos que trazer vários conceitos de libertação de emancipação temos que articular lutas não podemos estar vinculados a si e ver tudo só pela mesma luta seja a luta anticapitalista seja a luta antissexista seja a luta antipatriarcal seja a luta anticolonial temos que estar a ver sempre as outras as outras nem que seja pelo rabo do olho como a gente diz temos que estar sempre atentos às outras lutas porque uma vitória nossa pode ser uma derrota deles e a derrota deles pode ser amanhã transformada numa derrota nossa portanto é esta articulação que é fundamental nas lutas muito obrigado terminamos aqui e Obrigado.